Rapaziada, acabei de chegar de viagem, pousei, tava em... Pô, até esqueço o nome da cidade, velho É da Bahia, velho, longe pra caralho Eu perguntei se tinha praia, lá não tem praia, velho, Vitória da Conquista Uber, eu falei, mano, você tá no lugar errado, velho Olha quem nós tá aí, velho Fala, galera Caralho, isso é hora de treinar? Isso aí não altera na voz, não? Treinar de madrugada? Não altera na voz, não? Não altera nada, isso aqui é alterado Ah, mano, que eu vejo diversas pessoas, eu tenho diversos amigos que jogam um game, né É quando o cara perde uma partida no game, os caras falam, ah, mano Também se tá treinando, não tá... Se tá treinando musculação, não tá jogando game Aí os usou, né, mano, vai aturar a sua voz aí treinar aí, pô Vai deixar o quê? Mais fina? Sei lá, os caras sempre põem uma desculpa, né, pô Ah, isso aí é desculpa pra quem não quer treinar, pô É isso aí, pô, ó A bucharia rulando aí, ó Uma hora da manhã, nós treinando, pô Você viu o pessoal de orelha aí, né Aí, você viu, pô, treinar Gostou do maquinário, pô? Isso é louco, pesado, velho Pesado pra caralho, pô O elásticozinho, ó Segura a volta Na peitude da máquina Só vai, tá dando aula já aí, pô Caralho, mas é pro Mas é pro Eu tenho só quatro anos Todo dia crescendo Xeretando Sou o Caio Vai! Eu agora sou de maior Posso fazer o que eu quiser Vou cober todas as mulheres Eu agora sou de maior Posso fazer o que eu quiser Vou cober todas as mulheres É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida Um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Daria tudo pra te ver Boa moleque Boa moleque Solta essa asa moleque Solta essa asa Quero ver você voltar pra casa voando Mano Máquina da Pino e do Brasil Essa máquina aí é boa mesmo Não é por nada não Se você quiser mais Tá ligado, se direcionado pra baixo Vai pegar mais É, você tá fazendo muito aberto, né É, treinando e aprendendo, né Será que subir agora aí, com o pentinho aí, pai Posso apagar lá, hein, como que é A amplitude de lá em cima A escapula aberta, tá vendo Que ela sobe inteira E aí você vem, ó Não vem pra baixo O cotovelo é direcionado pra trás E o peito estufado lá em cima Vagacinho Escapula abrindo e fechando Alongando inteiro em cima Vai, pai, treinar, porra Ah, tô te mostrando Né, oito? Cê fez quantos isso aí? É? Cê fez quantos? Cinco Cinco? Não, não mostrando não Tá aqui pra treinar, porra Que horas quer, Togura? Uma hora da manhã, porra Uma hora da manhã Você vai treinar com as coisas do dia, velho? Dorsal? Bora, dorsal Tá anabolizado, pai Fazer essa tribole na rodada pelo corpo aí Caralho Eu sou o único normal, né? É o único que... Pega a mulher aqui do bonde, né, pai? Quem pega a mulher? Você, pai Mas é a marrata, né? Pega a mulher o quê, mano? Não tem nenhum tempo Partiu, pai? Vai, faz mais uma ali A última A última? A minha, né? Ajuda pra ele ali, pai Que pesou um pouco Não, tá suave, tá suave, tá louco Tá suave? De boa, pai Vamos ver seu rosto Deixa comigo, deixa comigo Vamos ver se tá beleza aí Você aumentou? Aumentou um pouquinho É? Tá lá em cima, cara Tá suave Você quer quantos? Doze Um Dois Certinho, velho Seis Perfeito Quatro Cinco E aí Se quiser dois, você vai pagar o japa pra mim Fechou? Apagar outro Apagar outro japa, pai Quanto? Quanto ele fez? Sete Oito Nove Galera, lembrando que é meia-noite um pouquinho Dez As duas, você vai Respira, pai Ae, pô 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 Essa hora da madrugada Moleque Ae, pô Quer abrir essa máquina? Oi Essas máquinas aí é De marte Maneira pra caramba Ah, essas máquinas maneiras, né? Diferente demais Diferentona O estímulo dela é foda, mano Vai 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 certinha no local onde quer pegar Quando eu tava finalizando o campeonato Eu só treinava aqui Bom pra caramba, mano Bom pra caramba E o clima também? Tem ninguém? Achei o sapo Tranquilão Mas aí, dá pra usar não, Renato? Vai na morte O que? A etiqueta Vai na frente, né Concorrente aí, pô Pode mostrar Briga de concorrência Isso aqui veste a camisa, aí, ó Você vai pra guerra, assim Vambora, hein Bora Bateu o pré-treino, pô? Bateu forte Também você é anti-veneno, pô? Não, você é anti-veneno por quê? Ah, toma todos os pré-treinos do mundo Nada bate nele Você consegue entrar aí, pô? Consigo, não Parece um gorila, pô Na real, dá pra pegar tanto aí Quanto aí do lado É aqui do lado? Pra você ver qual que sente mais Aqui, né? É pro latício, né? Latício Se tiver leve, aumenta o peso Isso daí é bom, né? É louco Se esse bagulho saltar, cara Eu vou treinar mais vezes aqui Convite não falta, né? Ah, convite não Tá faltando, né? Tá faltando Você me abandona, né? Você prefere Me chamar a voz Cantar do que colar com nós? Você é louco Cantar é bom, mano Mas aí nós temos que marcar mais vezes Mano, sabe que eu sonhei com você, viado? Você nunca ficou rouco, não? Porque, mano, eu sonhei com ele, velho, esses dias Falei, mano Tô com dor de garganta do caralho, né, mano? O Jerry Smith nunca, nunca, nunca fica rouco, mano? Nunca, nunca É difícil, é difícil Também se eu ficar já era, né? Ferrou, né? Não dá pra cantar Mas eu trabalho com a voz É, é, pai Aí nós temos que cuidar, né? Mas já aconteceu isso, já? Pô, uma vez E aí? Cancelou todos os eventos? Não, não cancelou não Tive que cantar com a garganta doendo, né? Mas não foi aquele show, né? Foi um show brabo Os caras falaram Puta, a voz é diferente Não, mas eu Deu uma quesidinha, pai Deu pra dar uma esforçada Mas é complicado Entrar na máquina aí, pai Finalizando o treino aí, ó Duas horas da manhã Os caras deu uma de blogueiro agora Tá gravando pra quem isso aí, pai? Vai mandar pra quem isso aí, pai? Duas horas de vídeo Vou mandar no Instagram, pai Duas horas de vídeo Naquele IGTV, né? Aí, pai Ah, tá blogueirinha, né, pai? É Caralho, moleque Só vai E você tá tendo aula de dança, mano? Tá coreografia nos palcos, tá? Não, os meninos me ajudam ali, né? Rapaziada Vocês que curte show aí Toda vez que você vê o Jerry Fala aí, Jerry Tá treinando? Toguro vai te pegar, aí, pai Pode colar, mano Qualquer... Ele tá rodando no Brasil, aí, pai Pode tacar um... Tacar ovo é foda Pode perguntar, pai Pode perguntar Já treinou? Já treinou? Toguro vai te pegar, aí, pai Não precisa se trombar ele, mano Seja lá comendo... Porque você tá de olho, né? Pão de queijo Tá de olho? É, tira uma foto e marca Se ele tiver tu comendo besteira Marca nós aí, pai Não, mas pode deixar, mano Que não vai precisar disso, não Vai não? Vai meter o shape mesmo? Mas já tá, pai No shape aí Não, mas tá aquele shapezinho Magro, né? Você tá no shape, né? É necessário pra pegar moeda Não tá bom, não, pai? Tá do jeito, né? As minas gostam assim, né? As minas gostam assim, pai As minas gostam assim, pai As minas gostam assim, pai Vai gerar, filho Você vai dar uma pose Só gerar Olha lá O que que ele tá tomando, pai? O que você acha que ele tá tomando? Você vê a mina É, não é? Natural, cara Olha aí, cara A cara redonda ali, natural Olha aí, ó A retenção natural Tá vendo? Nossa, o único no modo aqui De novo, faz a da pose aí O único normal, né? Ó o mencizinho aqui, pai A saladinha A saladinha foi o que eu tenho Esse horário na academia Só tem os doidão, pai Duas horas da manhã É nóis, pai Tamo junto, hein? Independente de TVs, fotos e coisa Tem um monte de gente que gosta de tipo Porra, velho Tamo junto aí, ó Tamo gravando aí Mensagenzinha da noite aí, a galera Só O robôzinho Olha lá O robôzinho O que vocês deram pro cara? Não, deram coca, né? Oi, coca cola com o tempo Falou Pós-treino, galera Tamo aqui no... Pô, que carro que é esse, pai? É uma Meriva? X2 X2, existe isso mesmo? Existe, pô X2 mesmo? X2 Pô, eu pensei que era uma... X1, sei lá X2 2018 Aí sim, pai Eito, vai chegar hoje como? Ah, não vai chegar naquele pique, né? Caçado, né? Caçado Com a roupa de academia Ela vai parar tudo Ela vai bugar tudo Bem, o que que é o mais gratificante Hoje na sua vida De... De um... Um cantor de sucesso aí Pra graça a Deus aí Não é demagogia Não tô mentindo Não tô puxando o saco, né? O que que hoje é o mais gratificante na sua vida? Ah, o carinho do público, né, meu? Você vê o público cantando sua música ali Porra, você nem lançou a música Eu vi lá você postando, pai, ó Já é hit, já, né? Então, você, tipo... Você lançar uma parada e... E poucos... Poucos dias tá na boca da galera Você pensou em anos atrás ser quem você é hoje? Pensei Já, já, já pensou mesmo? Já É porque eu... Eu creio... Eu creio uma parada do universo, tá ligado? Tudo que você imagina Tudo que você quer de verdade Com foco e determinação você consegue Você me falou uma vez aí Fala de onde veio o Jerry Smith, mano Jerry Smith veio do Tom e Jerry Sério mesmo, cara? E o... O Smith desmulado com um pedaço E ele bota no... Bota no GPS aí Aí você falou lá, mano Vamos fazer os dois de sucesso e... É, eu... Foi... Foi duas coisas assim que... Que eu me identificava e me identifico, né? Até hoje, né? Mas na época que você colocou, todo mundo dava risada Tipo assim, não botava fé que ia virar Então, meu... Apesar que não, sabia? Sério mesmo? Pô, ele é confiante, hein, pai Não, com calma Tem que ir pros palcos aí, pai Com essa confiança sua aí É, então, irmão O quê? O quê? Tá na brisa do pré-treio, velho? Eu tô concentrado em pegar o caminho aqui, cara Não dá pra interromper, ganhou tudo bagulho Os caras aí, pai Brisaram na brisa do pré-treio Não brisamos nada Esse pré-treio nem bateu a brisa, pô Nem bateu, né? Você teve que usar um Venom ainda por cima Não, vocês não, né? Eu, né? Mas refaz a pergunta aí Não, falei pra ele se ele já sabia que o Jerry Smith ia bombar, né? Quem? Você Eu, sabia? É Então, meu, eu acreditava, né? Se eu acreditei, eu sempre sonhei, né? E aí... Pô, tamo aqui, né? Graças a Deus Tá fechado? Tá não, pô Tchau, pô, fecha às 11 Não, mas aí vira balada, pai O restaurante fecha às 11 Ah, entendeu? Os caras aí, ó Mal sai um casado, o outro... Correria Correria? Não, você é louco? A gente se juntou nós três hoje, a gente tem que dar um rolê, pô Tem que dar um jet, né? Faz uma carteirada aí É Dá um velhinho de leve, só pra dar aquele quebra Os caras vão me botar no rolê de shorts Quero ver se os caras têm moral na noite Vamos ver, vamos ver, né? Mas você tem, né? Eu nada, o Arthur tem, pô Tem assim Pegamos no treino ótimo, velho Nossa, tô cansado, mano Olha a hora que eu vim acordar Acabei editando o vídeo pra vocês Treinozinho aí Nosso parceiro Javis Smith tá estourado, hein, pai Mas tá Tá voando Vou aqui em casa, vou ali no... No açougue, olha como tá na geladeira, ó Vazia Acabei esculachando na dieta, olha isso A geladeira vazia, velho Não tem nem o que comer Tem uma porra de um mini donuts aqui, velho Olha isso, velho Com a brisa, com a chance Coloca fora a vontade Partiu comprar ali um negócio pra nós comer Aquele franguinho, ó Franguinho, arrozão nosso Só, bora E aí, pai Quer dizer que... E o treino rolou? O treino rolou, rolou E, irmão, como que eu faço pra ficar assim? Bom